A festa de aniversário! Vocês vêm? Eu espero que sim! Nós vamos pedir pra mamãe! Obrigada pelo convite! Vai ser divertido! De nada! Não posso esperar! Tchau, Fifi! Tchau, tchau! Temos que ser boazinhas pra mamãe deixar a gente ir na festa! Nós sempre somos boazinhas! É, acho que tem razão! Chegamos! Oi, mamãe! Adivinha só, mamãe, adivinha! A Fifi vai dar uma festa de aniversário e ela quer que a gente vá! Ah, uma festa? Mas a mãe dela não me avisou! Ela disse que vai ligar pra você! Então tudo bem, a gente ir, mamãe! A Cat, a Tipe, a Tracy, o Judy e o Thomas estão convidados! Todos os nossos amigos irão! Bom, vamos ver! Vamos ver! Alô? Estou bem, e você? Obrigada! Sim, parece ótimo! No sábado da semana que vem? Sim, obrigada por ligar! As garotas estão ansiosas! Era a mãe da Fifi no telefone! Eu quero que vocês duas se comportem na festa! Ah, legal! É! Adoro festas! É! Nós podemos ir! Vamos poder ir na festa da Fifi! Mal posso esperar! O que nós vamos dar? É... O que será que a Fifi quer ganhar? Bom... Ah... Que tipo de presente você gostaria? Bom, vamos ver! Flores, brinquedos, doces, livros... Eu gostaria de ganhar qualquer coisa! É! Eu também! Qualquer presente de um amigo que é legal! Ei! Já sei! Eu vou dar pra ela um buquê de flores do nosso jardim! Mimi, é uma ótima ideia! Ai, eu já sei! Eu vou escrever uma história especial! Acha que ela vai gostar? Vai! Com certeza! Você sempre escreve histórias ótimas pra mim! Uxa, obrigada! Minha história favorita foi aquela que você escreveu sobre os palhaços! Foi engraçada! Ai, Mimi! Não era pra ser engraçada! Ah, não era? É claro que era! Foi a história mais engraçada que eu já escrevi! Muito bem, mamãe! Estamos prontas pra ir agora! Então divirtam-se e não se esqueçam das boas maneiras! Eu sei que a Fifi vai adorar os presentes! Legal! E olhem para os dois lados antes de atravessarem a rua! Tá bom! Tchau, mamãe! Tchau, meninas! Bem-vindas, meninas! Que bom ver vocês! Obrigada! Que bom que vocês vieram, meninas! Todos estão esperando vocês! Deixem os seus sapatos aqui! Chegamos atrasadas? Não, eu não quis dizer isso! Vocês chegaram bem na hora! Só que os outros chegaram mais cedo ainda! Estão todos no quarto da Fifi! Fiquem à vontade e juntem-se a eles! Vamos começar daqui a pouquinho, tá bom? Tá bom! Puxa vida! Mimio? O que foi? Que bagunça! As crianças devem estar com pressa! É! Vamos arrumar pra eles! Mimio? 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 Uau! Que bolo mais lindo! Eu sei! Minha mãe passou o dia fazendo! Muito obrigada por convidar a gente! Muito obrigada por convidar a gente, Fifi! É! Obrigada por nos convidar! De nada! E obrigada por comemorarem comigo! Faça o pedido e apague as velas! E aí, pessoal! Podemos almoçar? Hã? Espera um pouco! Não antes dela apagar as velinhas! Desculpe! Eu sei disso! Mas minha barriga não podia esperar! Um, dois, três! Feliz aniversário, Fifi! Feliz aniversário, Fifi! Feliz aniversário, Fifi! Obrigada, pessoal! Obrigada! Muito bem, pessoal! Podem começar a comer! É! Legal! Estou pronto! Delicioso! Hum! Que gostoso! É! A mãe da Fifi cozinha muito bem! Cachorro quente é o meu favorito! Hum! Eu quero mais! Isso é pra você, Fifi! São flores do nosso jardim! E eu escrevi uma história especial! Só pra você! E este é o meu! Olha aqui! Isso é pra você! Espero que goste! Pega! Obrigada a todos! Ah! Ah! Sabe de uma coisa? A minha avó me deu um videogame novo de aniversário! Gostariam de jogar? É! Vamos jogar! Eu quero jogar! É! Vai ser divertido! Vamos jogar! Eu vou jogar primeiro! Ei! Me dá aqui! Não! Eu peguei primeiro! Não pegou! Ei, gente! Eu quero jogar! Eu também! Me dá! Não! Eu vou jogar primeiro! Essa é minha festa! E eu sou aniversariante! Minha avó me deu esse jogo e eu... Fifi! Hã? Minha nossa! O que pensa que está fazendo, mocinha? São nossos convidados! Por que não deixa eles jogarem? Se não sabe dividir o jogo, então vou ter que tirá-lo de você! Tudo bem, mamãe! Desculpe! Mas o jogo é meu! Essa é a festa da Fifi! Ela deve ser a primeira! Aí todo mundo vai poder jogar depois! É! Eu concordo! A gente decide quem vai jogar depois! Cada um na sua vez! É! Boa ideia! Isso é justo! Eu concordo! Eu sou depois da Fifi! Depois eu! Eu vou depois do Tom! E depois a Kitty! Obrigada por verem a minha festa! Eu adorei meus presentes! Tchau! Tchau! Chegamos, mamãe! Estou vendo! Obrigada! Sim, até logo! Eu ouvi dizer que vocês se divertiram muito! Sim! Foi muito divertido! Como soube da festa, mamãe? Estava no telefone com a mãe da Fifi e ela me contou! Ela disse que Fifi teve uma festa de aniversário maravilhosa! Ela estava elogiando muito vocês duas! Mas por quê? Por suas boas maneiras e sua ajuda! Vocês arrumaram todos os sapatos das crianças e isso foi uma grande ajuda para a mãe da Fifi! E lembraram as crianças para não começarem a comer até que Fifi apagasse as velas! Ouvi dizer também que houve uma discussão sobre o videogame novo da Fifi! Todos queriam jogar primeiro e vocês duas tiveram uma grande ideia! Assim todos tiveram a chance de jogar! Ah, que nada! Não foi nada! Ah, ela disse que a Fifi adorou as flores e que ela fica lendo a história que escreveu para ela toda hora para a família inteira! Verdade? A gente queria dar uma coisa especial para ela! Pois vocês deram e estou orgulhosa de vocês! Se divertiram? Uhum! Ah, a propósito, Katie, que tipo de história você decidiu escrever para a Fifi? Uma história sobre toda a família da Fifi! Eu fiz a Fifi ser a princesa, mas o resto da família tinha virado sapo! Por que sapo? Porque a Fifi gosta de sapo!